Olá, meus cumprimentos a você que escolheu buscar os ensinamentos de Jesus nesta oportunidade. Meu nome é Maria do Carmo Marcones Pereira, trabalho para o Centro Espírito União e neste plantão de respostas trataremos do tema, a origem e o significado da Páscoa, sempre à luz da doutrina espírita. Que Jesus esteja conosco. Vamos às perguntas. Qual a origem da Páscoa? A Páscoa é a celebração da vida e da morte, a única certeza que temos. Ela é parte do universo religioso e tem muito dessa linguagem metafórica, dos sonhos, que dialoga melhor com o povo, diferente da visão mais analítica, especulativa e abstrata da ciência e da filosofia. A Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés quando o povo hebreu foi libertado da escravidão do Egito segundo uma ordem específica do próprio Deus. A primeira Páscoa foi celebrada no período entre março e abril do nosso calendário. Qual o significado da palavra Páscoa? O termo vem do hebraico que significa saltar ou passar por cima no sentido de poupar por misericórdia. O juízo de Deus passaria por cima de algumas pessoas na ocasião em que Deus teria enviado a décima e última praga sobre o Egito e as casas marcadas com o sangue do cordeiro que foi sacrificado seriam poupadas do anjo da morte que levou todos os primogênitos, ou seja, os primeiros filhos daquelas famílias, inclusive dos animais. Moisés, então, quem instituiu a Páscoa? Sim, a metáfora do anjo da morte significa, na verdade, a completa derrota dos deuses antigos do Egito. Quando Moisés trouxe para aquele povo escravizado e oprimido pela nação egípcia o que chamamos de primeira revelação, com a ideia de um único Deus que seria o Deus de todos os deuses. Moisés determina, então, que os seus seguidores, que os seguidores desse Deus único que ele trazia no momento que escapavam da escravidão, respingassem nas portas onde constavam as inscrições dos deuses antigos dos egípcios o sangue de um cordeiro sacrificado, indicando que a partir daquele momento romperiam com esses deuses antigos e seguiriam um novo Deus, o Deus único de Moisés e não mais os deuses do Egito. E assim está escrito em Êxodos, capítulo 12, versículos 26 a 27. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que rito é esse, respondereis Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou. A Páscoa para os judeus seria uma experiência de dor, de choque, de desilusão porque ela se relaciona com o êxodo da escravidão e a perda de alguém amado para a morte. Assim, o ritual da Páscoa judaica seria para celebrar o momento da libertação do povo hebreu e a nova aliança desse povo com o Deus único de Moisés que deveria seguir os dez mandamentos, as leis de Deus e as leis que Moisés trazia com o decálogo. Então, as pessoas deveriam pegar um cordeiro, ficar com ele por uma semana na sua casa, as crianças brincavam, criavam com ele uma relação de afeto, alimentavam aquele animal que se reunia e permanecia no convívio da família e aí, ao entardecer da sexta-feira, esse animal era sacrificado. E todos juntos, reunidos em pequenos núcleos familiares, deveriam comer a carne daquele cordeiro para o qual eles criaram esse afeto, acompanhada de pães sem fermentos, os chamados na Bíblia de pães asnos, para que representasse a lembrança da pressa, dessa fuga, do êxodo da escravidão, porque os pães não tiveram tempo, o fermento não teve tempo de fazer com que aqueles pães crescessem. E além dos pães asnos, sem fermento, eles deveriam também ser comidos acompanhados de ervas amargas, lembrando esse sofrimento, a aflição dos mais de 400 anos de escravidão. Até hoje, muitos de nós comemos, sim, o cordeiro no período da Páscoa para celebrar toda essa simbologia da Páscoa judaica. E por que o coelho e os ovos de chocolate como símbolos da Páscoa? Não há um consenso conclusivo entre os historiadores sobre a relação desses símbolos do coelho e dos ovos de chocolate com a Páscoa. Alguns falam de uma representação de uma deusa antiga da fertilidade, deusa pagã, que era representada segurando uma lebre, que seria um coelho. Outros, que os ovos seriam a representação da vida, da fertilidade. Mas parece que o que faz mais sentido seria essa relação do coelho com o pulo do anjo da morte, ou seja, com essa décima praga do Egito, para que eles passassem, então, a acreditar em um deus único, negando os deuses antigos. Mas não há nenhum consenso que justifique algo que tem essa relação que nós fazemos na atualidade dos coelhos de Páscoa e dos ovos de chocolate. Qual seria a ligação de Jesus com a Páscoa? A festa da Páscoa judaica foi tomando uma grande proporção e deixando de ser um mero ritual familiar dessas pessoas que escaparam da escravidão naquele período com muita pressa e passou a atrair em torno de 60 a 80 mil judeus para Jerusalém. Essas pessoas compareciam a Jerusalém para fazer a celebração desse ritual instituído por Moisés. Assim, num ato público no templo, na frente de todo mundo, um cordeiro era sacrificado e o seu sangue jogado pelo sacerdote sobre o altar. E a refeição pasqual podia ser comida em qualquer casa daquela comunidade, daquela cidade, exceto pelos pagãos, que não poderiam participar da celebração de Páscoa. E foi justamente durante essa grande festa de Páscoa celebrada pelos judeus que Jesus chegou até Jerusalém e aí ele foi traído, preso, crucificado pelo seu próprio povo. Jesus seria para os cristãos como o cordeiro da Páscoa judaica? Sim. Jesus, tal qual aquele cordeiro que representava aquele ritual instituído por Moisés, passa a conviver com seus discípulos e a servir o seu povo por três anos, curando a todos, pescando com eles, participando das suas dores, sofrendo as suas imperfeições. Ele os auxilia e os guia diariamente. E ele também, assim como o cordeiro, ele é sacrificado por aqueles a quem ele serviu. João Batista, falando de Jesus, diz assim em João, capítulo 1, versículo 29, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías, capítulo 53, versículo 7, diz assim, Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. A Semana Santa, então, é uma tradição religiosa que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que são relembradas e refletidas pelos cristãos. Ela se inicia no chamado Domingo de Ramos e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no Domingo de Páscoa. Por que Jesus foi sacrificado pelo seu próprio povo? Bom, na celebração do Domingo de Ramos, que é justamente esse momento da entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus chega naquela celebração festiva, no meio daquele povo todo, montado em um jumentinho, né? Como um símbolo da humildade. E ainda assim, ele é aclamado com palmeiras, com os ramos, né? Nas mãos, pelo aquele povo simples que o aplaudia. Aquele que vem em nome do Senhor, ou seja, o Messias, o Rei dos judeus. E esse povo, há poucos dias, tinha visto, assim, diversos milagres de Jesus, como, por exemplo, o reavivamento de Lázaro, e está maravilhados, né? Com os fenômenos mediúnicos que Jesus fazia, que alguns cristãos chamam de milagres. Mas o povo esperava que Jesus chegasse pomposo e tomasse o poder e virasse um novo rei, né? As pessoas estavam prontas para fazer de Jesus esse rei. Essas pessoas que o seguiam, esse povo mais simples. Mas o que Jesus propõe, defende, é um reino de paz, um mundo de perdão, que não quer guerra. Então, ele não queria tomar esse poder. E aí, ele acaba decepcionando os seus próprios seguidores ao negar esse lugar de rei. E também provoca a inveja dos sacerdotes daquele tempo, que viram Jesus ser ovacionado pelo povo. Ainda que na sua humildade, montado em um jumentinho naquela grande festa. E isso acabou gerando ali uma trama para condenar Jesus à própria morte. Seja da parte dos doutores da lei, dos sacerdotes, como também dos seus próprios seguidores, que hesitaram em protegê-lo e defendê-lo, ou ficaram ao lado de Jesus, quando ele decidiu não tomar o poder da forma que aqueles discípulos e seguidores esperavam. Qual seria o sentido do sacrifício de Jesus na Páscoa? Bom, na noite anterior à morte de Jesus, ele e os seus discípulos comem esse cordeiro pascal em Jerusalém. E aquela foi a última ceia pascal. Ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito por Moisés deveria ser observada. Então, Jesus naquele momento, ele ressignifica a Páscoa. Qual seria, então, esse sacrifício de Jesus? Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães sem fermentos, os chamados pães asnos. Porque o sacrifício que Jesus faria no dia seguinte já seria perfeito e definitivo, mostrando, na verdade, que a morte não existe e que o Espírito sobrevive ao corpo. A última Páscoa, então, deu lugar à primeira ceia do Senhor. Jesus estabelece o pão e o vinho em memória dele. O pão seria o corpo de Cristo sacrificado e o vinho o sangue que ele teria derramado. Então, nós deveríamos, assim, nos reunir em uma celebração mais íntima, mais familiar, como Jesus e seus discípulos se reuniram em memória dele, lembrando a verdadeira libertação da escravidão, que, em verdade, é a libertação do Espírito em relação ao corpo material, ao corpo carnal. O que Jesus promete aos discípulos na última ceia? Jesus reúne os doze discípulos amados e diz, não os chamo mais de servos, mas de amigos, porque os amei da maior forma que poderia, que é o que nós chamamos de amor incondicional. E ele se volta para Pedro e explica, Pedro, ainda nesta noite, você vai me negar, né, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Judas, que estava ali ao lado de Jesus, comendo com ele, dividindo, compartilhando, você vai me trair ainda por hoje, né, que vai entregar Jesus para os sacerdotes, enfim, para as pessoas que invejavam ele naquele momento. E, ainda assim, Jesus mostra que, sabendo disso, estava com eles. Ainda que nas suas imperfeições, ainda que sabendo que isso aconteceria. E, por isso, Jesus já os perdoava. Jesus, então, aceitava os seus discípulos, ainda que imperfeitos, ainda que cheios de defeitos, ainda que os traíssem. Esse é o verdadeiro amor de Jesus. E aí ele se volta para os seus discípulos e diz, Vocês me perderão. Deixarei o corpo da carne para voltar à pátria espiritual. Experimentarão uma dor tremenda, uma tristeza, uma profunda experiência de desilusão, assim como acontecia com os judeus na festa da Páscoa, que ele fez toda essa relação. Mas isso causará em vocês uma ascensão espiritual, porque criaram comigo uma conexão, assim como com o cordeiro, naquele tempo em que eles alimentavam. Uma conexão afetiva. O amor que Jesus mostra, nesse momento, é um amor que transcende a todos esses aspectos materiais. Um amor que perdoa essas imperfeições. E qual é a promessa que Jesus faz? Que do mundo espiritual, ele estaria com os discípulos, coordenando, amando a todos, respeitando as suas individualidades, orientando as suas atividades e comandando a expansão do cristianismo a partir da lei. Então, ele mostra com os seus discípulos, na última ceia, que a crise da morte é apenas um portal para a grande transcendência, porque a vida não cessa no túmulo. E a alma da gente é imortal. Qual a verdadeira mensagem de Jesus na última ceia? Jesus de Nazaré nos indicou três remédios de larga escara para as enfermidades. O perdão, o amor e a fé. Então, rodeado de pessoas imperfeitas, amigos que os trairiam e o negariam, comeu com eles e, ainda assim, os amou. Ao lado da cruz, estavam com Jesus apenas Maria, a sua mãe, Maria de Madalena, João e José de Alimatea. Então, no auge da sua dor, ele predou a todos. Perdoai os pais, porque eles não sabem o que fazem. Com o perdão, nós limpamos as mágoas, a culpa, o ódio, o rancor do próximo. Com a fé, nos unimos e nos ligamos às forças divinas, capazes de nos aliviar nas doenças e nos alavancar a cura, como a mulher, por exemplo, que sofria de hemorragia, e ao tocar as vestes do mestre, teve a sua cura imediata, porque Jesus nem sabia que ela havia tocado nele, mas a fé dela a curou. Então, Jesus trouxe, sim, essa mensagem de perdão, de fé e de amor, para que nós possamos recordar os seus ensinamentos do Sermão da Montanha e entender, com a máxima da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação, que sem o amor nós nada somos, que tudo restaura, revigora, perdoa e fortifica. A morte e a ressurreição de Jesus é um aspecto central do cristianismo. O debate religioso cristão ocorre em relação ao tipo de ressurreição. Se essa ressurreição seria uma ressurreição espiritual, com o corpo espiritual, os céus, ou uma ressurreição material, com o corpo humano, carnal. Enquanto a maioria dos cristãos acredita que a ressurreição de Jesus e a ascensão aos céus aconteceram com o seu corpo material também, uma minoria acredita que ela foi espiritual, mais aliada ao movimento espírita. Essa ressurreição de Jesus seria a aparição do seu Espírito para todos naquele momento, mostrando que haveria vida após a morte. Mas esse ponto específico que causa a divergência entre os cristãos, não importa. O que importa é que Jesus veio nos ensinar, a nos questionar, até quando continuaremos sofrendo e nos ferindo com hábitos nocivos, sentimentos negativos. Até quando permitiremos que a raiva, a intolerância para com o outro nos devore por dentro? E não vamos seguir essa mensagem de perdão de Jesus. Nós temos que escolher, enfim, o amor no lugar do mal. O que quer dizer que estamos escolhendo a nossa própria saúde ao invés da doença? Porque nós decidimos mudar o nosso comportamento e não responder o mal com o mal, mas com o bem, com o amor e com o serviço. Qual o verdadeiro significado da Páscoa depois de Jesus? É a libertação da escravidão na matéria. Jesus disse aos seus discípulos, se reúnam e celebrem a Páscoa em memória de mim, do meu amor, da minha amizade, da minha presença. E, sobretudo, em memória da libertação da qual eu sou mensageiro. Esse é o sacrifício perfeito de Jesus. Ou seja, o Espírito sobrevive a tudo. Não se apeguem à matéria, não se apeguem às coisas do mundo. O meu reino não é deste mundo. Eu vim libertar o homem da escravidão na matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, é essa estreteza, prisão. A matéria, ela é opressora. Os sentidos físicos, eles são estreitos também. Eles aprisionam o nosso espírito. Celebrem a Páscoa para celebrar esse amor incondicional de Jesus. É um momento de infinita dimensão espiritual de Deus, de amar e ser amado, independente dos nossos defeitos, assim como Jesus fez com os seus discípulos e com aqueles que os trairiam. E não importa o que aconteça, não importa quão cheio de defeitos sejamos ou seja o nosso próximo, nós devemos sim amar e perdoar incondicionalmente. Seguindo o exemplo do nosso grande mestre. Essa é a verdadeira Páscoa de Jesus. Música 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 Música